A gente segue falando desse assunto que uma outra cidade turística, né, que normalmente recebe muitos folhões durante o feriado de carnaval, é Pirinópolis. Mas Pirinópolis já anunciou que não vai ter festa pública e que não vai autorizar, né, essas aglomerações, enfim. Vamos conversar então agora com a secretária de turismo da cidade, Vanessa Leal, para saber como é que vai ser. Secretária, bom dia, obrigada pela participação. A gente viu, por exemplo, na cidade de Caldas Novas, não vai ter festa pública, mas vai ter uma festa privada, que, pelo que tudo indica, será uma festa grande. Em Pirinópolis, não tem festa pública também, né, mas terão festas privadas? Não teremos, bom dia, satisfação falar com vocês e explicar um pouquinho de como vai funcionar Pirinópolis, né? Não teremos nem festas públicas e nem festas particulares. Foi uma medida que o poder público adotou nesse momento, visando a proteção da vida da nossa comunidade e também do nosso turista. Porque, apesar de não ter festa, a cidade continuará em pleno funcionamento, né? Cachoeiras, bares e restaurantes, os hotéis, tudo estará em pleno funcionamento. Então, nós precisamos, nesse momento, minimamente resguardar a segurança sanitária de quem está escolhendo Pirinópolis para passar esse feriado. Ou seja, as pessoas que quiserem ir para Pirinópolis, né? Para curtir os dias de descanso que as pessoas terão do feriado de carnaval, para ir a uma cachoeira, para se divertirem ali, naquela rotina que já funciona hoje, né, secretária? Só que não vai ter a festa para não ter aquela aglomeração maior de pessoas. Exatamente. Não teremos eventos particulares carnavalescos, mas a cidade vai estar funcionando. Então, são muito bem-vindos os visitantes que querem curtir a nossa cidade, nossas belezas naturais, a nossa gastronomia, né? A nossa hotelaria, que tem uma infraestrutura muito bacana, muito acolhedora. Então, reafirmo, a cidade estará em funcionamento, no entanto, pedimos que venham com comportamento responsável, né? Quem pretende fazer aglomerações irregulares, festas clandestinas, Pirinópolis não é o lugar. Nós estaremos com fiscalização intensificada, estaremos com o levantamento da Secretaria de Saúde, que vai ser feito no portal de entrada da cidade, tudo pensando realmente na segurança da nossa comunidade e do nosso visitante. A senhora falou da questão da fiscalização intensificada, é isso que eu ia perguntar, porque normalmente nessas cidades do interior, a turma vai juntando um grupinho, junta outro, liga um som, liga um carro, de repente virou festa na rua. Vai ter fiscalização para coibir isso, então, né? Fiscalização, reforço da polícia militar, reforço do corpo de bombeiros, reforço da polícia civil, e temos um decreto vigente dizendo que é proibido som automotivo, caixas de som portáteis, no perímetro do centro histórico é proibido transitar com caixas de isopor, com coolers, com garrafas de vidro, todas medidas pensando realmente que a gente mitigue essa questão de aglomerações irregulares, tá? Então, a fiscalização vai estar trabalhando, fiscalização da saúde, não a intenção da gestão é constranger ninguém, ao contrário, a nossa intenção é receber e acolher bem todos, desde que todos estejam dispostos a ter um comportamento responsável, entendendo que a pandemia ainda não acabou. É, essas medidas são para ter cuidado com o visitante, com o morador, né? E para evitar que depois venha novamente uma onda e todo mundo tenha que fechar as portas de novo, por exemplo, né? Seria um prejuízo muito maior. Obrigada, secretária, pela participação, bom carnaval aí para todos vocês. Então, a turma já sabe, se for para Pirinópolis, pode curtir as belezas da cidade, que são inúmeras, né? Mas sem muita folia, sem zoeira, sem barulho também, né? Então, a turma já sabe, né?